Você sabia que, conforme a pesquisa, 49% dos professores não recomendam esta profissão? Você sabia também que, por ano, 3 mil professores desistem de dar aula nas escolas estaduais de São Paulo? Você sabia que mais de 50% dos alunos não consideram o conteúdo das aulas relevantes para a vida? Você quer ser mesmo professor? Sim? Pois é, se esse é o seu sonho, a sua vocação, então esqueça todas as estatísticas que eu apresentei até agora. Olha só, a primeira coisa que você deve colocar na sua cabeça é que você não será professor. Isto mesmo. Sim, você não será professor. Você será o professor. Você não será mais um. Será um dos poucos. E se quiser ter certeza do que eu estou falando, é só continuar assistindo o vídeo. Eu gosto de pensar que professor é aquele que trabalha transformando vidas. Não só com palavras, tá? Mas com o seu próprio exemplo. E, é claro, preste bem atenção com os ouvidos. Sim, o professor que aprende a ouvir seus alunos também ensina. Certa vez, para você ter uma ideia, certa vez, uma aluna olhou bem sério para mim e disse A aula do professor é a única que não consigo fazer bagunça. Eu já tentei e não consigo. Por quê? Bom, eu olhei para ela e sorri. Me diz você. Ela respondeu, debate pronto, pessoal. Suas aulas não são chatas. Aí você talvez me pergunte O professor dança? Canta funk? Deixa fazer bagunça? Deixa usar celular? Não. Não deixo fazer nada disso e não faço nada disso. Cada um, cada um, mas este não é o meu perfil. Eu tenho compromisso com o ensino, sim. Tá? Eu gosto de seguir o cronograma da escola. Mas, isto também não quer dizer que eu vou robotizar minhas aulas. De jeito nenhum. Eu não gosto também de aulas chatas. Até porque também não vou querer entrar na sala de aula com o cara amarrada. Então, como são minhas aulas? Você de repente está se perguntando. Bom, se eu falar de mim mesmo, não faz sentido algum. Então, eu vou deixar os comentários de alguns alunos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas, antes que você diga ou pense que isto é aquilo, calma. Isto aqui não é mágica, tá, pessoal? O professor se constrói com erros e acertos. E, sendo sincero, já errei muito. Já pensei em desistir de aulas também. Já fui para casa chorando, inclusive por ser ignorado em sala de aula. Mas, aprendi uma coisa bem simples com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Eu não vim para todos. Embora eu esteja em sala para todos, infelizmente, muitas vezes, não vou conseguir alcançar todos. Mas, preste atenção. Mas, quanto mais alunos você alcançar na sala de aula, professor, melhor será a sua aula. E uma dica que eu posso te dar, muito simples, é Não se transforme no professor que você mais odiava no seu tempo de escola. Lembre-se de como você era quando é aluno e como você gostaria que o seu professor fosse. E, por favor, pessoal, tá, não venha com aquela história de tempos diferentes, pelo amor de Deus. Sendo direto novamente com você. O incompetente procura desculpas. O competente busca, procura soluções. Se você está começando agora a lecionar, vai ouvir muitas coisas, muitas coisas mesmo. Como esta aqui, ó. Turmas diferentes devem ser tratadas diferentes. O aluno deve ser expulso porque me desrespeitou. A gente precisa de pessoas que não estudam para mão de obra barata. E se você for um bom professor, um professor de verdade mesmo, eu tenho certeza que este tipo de coisa, quando você ouvir, vai doer na sua alma. Porque nada como ver o brilho dos olhos de quem tem gratidão pelo conhecimento adquirido. Pessoal, isso não tem preço. Então, se você está começando a lecionar, começando a dar as suas aulas, entenda que a prática é bem diferente do que você aprendeu numa cadeira de faculdade. Você vai trabalhar com a coisa mais difícil entre os seres humanos. Relacionamento. Mas professor, você pode, como já falei, ser totalmente diferente dos demais. No seu primeiro dia, preste atenção, novamente, posicione-se como autoridade na sala de aula, mas distribua responsabilidades. Fale o que cada um pode alcançar, mesmo que tudo ao seu redor diga que não. Diga aos seus alunos que eles são os únicos responsáveis pela realização dos sonhos deles. Fale que quem procura a culpa, até mesmo na vida dos pais, não passa de um covarde. Fale também que você está ali para ajudá-los. E mais do que isto, mostrar o caminho correto. O conhecimento ainda é o maior bem que eles terão em suas vidas. É o conhecimento que dará a eles o poder das escolhas. E estas escolhas determinarão o futuro de cada um. Não, professor. Isso aqui não é filosofia. É prática. E o que os alunos gostariam de ouvir é isso mesmo. Gostariam que você começasse a mostrar algo diferente. Eles te veem como mestre. Então, simplesmente, seja o mestre que cuida ao falar e, mesmo em silêncio, inspira outras pessoas ao seu redor. Esta é a base para você ser um bom professor. Se você quiser mais detalhes, conhecer dinâmicas, avaliações diferenciadas, domínio de classe, como ter domínio de classe, estratégias para dar uma boa aula. Bom, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o curso Como Dar Uma Boa Aula. É um material que pode te ajudar muito, tenho certeza disso, por um preço muito acessível. Eu te desejo boas aulas, fique com Deus e seja sucesso sempre.